Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A música entrou lá em casa através de uma madeirinha, um pedacinho de ripa de cama, que eu fiz os isquinhos e aprendi os acordes do violão. Essa história já é bem falada por aí, e aí a partir daí eu comecei a tocar violão, mais ou menos, aí depois o Ellison começou baixo, aí o Elkson começou a bateria, e aí por último o Eberson tá no teclado. Então pare, então pense, siga em frente pensando diferente, então pare, então pense, nem para a direita ou para a esquerda, mas para a frente, então pare, então pense, siga em frente pensando diferente, então pare, então pense, nem para a direita ou para a esquerda, mas para a frente. Se não desanimar o céu vai alcançar, o seu tempo é precioso, mas de quem vai gastar? Se for bem dinheiro e fama, pode se arrepender, pois o tempo de Deus é o melhor pra você, então pare, então pense, siga em frente pensando diferente, então pare, então pense, nem para a direita ou para a esquerda, mas para a frente. E o tempo não pare, está em suas mãos mudar, como na palavra diz, agora eu vou proclamar. Tempo pra você, tempo pra morrer, tempo pra contar, tempo pra acolher, tempo pra chorar, tempo pra sorrir, tempo pra abraçar, tempo pra partir, você tem que escolher qual tempo pra você. Então pare, então pense, siga em frente pensando diferente, então pare, então pense. E para a direita ou para a esquerda, mas para a frente, 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 pediu para parar, parou! Por incrível que pareça, a gente, o fato de ser família, de ser irmão, mas a gente se dá, assim, muito bem. Até mesmo nos ensaios, assim, se tivesse, eu creio que outras pessoas, era muito mais difícil de ter ensaio. Hoje a gente ensaia de uma da manhã às quatro, cinco da manhã, nosso tempo é bastante curto, então dá pra ensaiar. Tem as suas dificuldades, mas é bom demais. Viver seis pessoas juntos, na mesma casa, e para todo mundo pensar a mesma coisa é um pouco difícil, então assim, de vez em quando tem aquelas discussões e tal, mas, pela graça de Deus, a gente senta, conversa e entra num acordo e a vida vai tocando pra frente. As orações, né, também? Também, claro, né? Tem que chegar lá, né? Tocamos em vários encontros, né, e nós criamos um encontro aqui no Norte do Goiás, anuncia, né, qual é o tipo de gente que a gente convida pra fazer esse encontro? A gente fala os piores, aqueles que pra sociedade aqui, ninguém dá valor, não tem mais jeito, é esses que a gente quer. E esse é um dos mecanismos que a gente usa pra evangelizar aí pelo Brasil afora. E esse é um dos mecanismos que a gente usa pra evangelizar aí pelo Brasil. Não fui eu quem te escolhi, foi o Senhor que me escolheu, produzirei bons frutos sobre a terra. Não fui eu quem te escolhi, foi o Senhor que me escolheu, produzirei bons frutos sobre a terra. Não fui eu quem te escolhi, foi o Senhor que me escolheu, produzirei bons frutos sobre a terra. Não fui eu quem te escolhi, foi o Senhor que me escolheu, produzirei bons frutos sobre a terra. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E quando no deserto eu estiver, sempre comigo eu sei que estará. Eu sei. 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 essas experiências para colocar naquilo que a gente usa hoje, que é a evangelização. Hoje o mundo oferece caminho demais Você chora Você ri Nem sempre És feliz És feliz O mundo não te satisfaz Pois sua alma é grande demais Só Deus pode encher lá pode encher lá Hoje seus passos se perdem na estrada Nem sempre Você tem chegada Fazer você feliz Entregue o seu caminho a Deus 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 Lá, 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 tira o liro, liro, liro lá Lá, 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 tira o liro, liro, liro lá Pois ele quer transformar tua vida Alegria, a paz encontrará Quando nele se apoiar, se apoiar Hoje seus passos se perdem na estrada Nem sempre você tem chegada Tem que fazer pra ser feliz Entregue o seu caminho a Deus Entregue o seu caminho a Deus Lá, 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 tira o liro, liro, liro lá Lá, 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 Nós vamos para a capela, rezamos o terço, a vez o rosário e ofício também, sabe? E novenas também, através das novenas também a gente reza, né? E às vezes eles rezam com a gente, mas como não tem tempo, eles ensaiam, saem muito, não tem como juntar todo mundo para rezar. Eu me lembro assim que no início da caminhada a gente ia nos encontros e às vezes os pregadores diziam assim, Olha, se não pode rezar a família toda junto, pelo menos que reza o casal, porque são os pilares da casa, né? Então se os pais estão ali rezando, essa oração está atingindo toda a família e a gente precisa fazer isso. Vem visitar a minha casa, nada está como era antes E só quando você chega, tudo se acalma Vem reescrever a nossa história Reencontrar o que perdido está Reconstruir o que o tempo destruir Já não escuto aquela voz Dizendo, filho, eu te amo Já não tenho o abraço Do qual eu preciso tanto Mas eu sei que pela fé Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Com você o recomeço vem Ficou pra trás Ficou pra trás o que não nos faz bem Palavras que como uma lança O coração ferir Começa aqui uma nova história Vejo a esperança e a vitória Planos e sonhos que em nós Reconstruir Quero ouvir aquela voz Dizendo, filho, eu te amo Quero sentir o abraço Do qual eu preciso tanto Mas eu sei que pela fé Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Serviremos Eu e minha casa Serviremos a Deus A experiência mais profunda Eu acho que foi um ensaio Que a gente começou A ensaio às sete Sete da noite E a gente parou Eu creio que quase às quatro da manhã A gente saiu duas músicas O resto foi orando a noite inteira E um som em poder foi um momento Que a gente estava em oração com o Fredon Ele estava em feira de Santana E ele falou Olha, vocês vão gravar hoje E a gente pegou e se reuniu E terminou a música E mandou até um abraço para o Fredon Que está hoje em Roma Um abração, Fredon A gente costuma fazer tudo bem unido Essa questão Um dá uma ideia Não, acho que fica melhor assim Não, acho que assim fica melhor Ah, não, do outro jeito estava melhor Surge a ideia no pensamento de um A inspiração de um E o outro chega para a soma Eu creio que a Celebra e Domine hoje Eu sei que é um chamado Para dentro da igreja Mas eu creio que ela vai alcançar Terrenos onde a música católica ainda não foi E é onde a gente Celebra e Domine quer ir E quer alcançar Desde os eventos seculares A gente quer levar esse sonho Essa musicalidade de Deus Para esses lugares Pescar em pesca e paga é muito fácil, né? Você evangelizar dentro das quatro paredes da igreja É muito fácil Agora, ir em um lugar onde você não sabe se vai pescar É difícil, assim A gente já tocou em alguns lugares assim Que foi bem Já tocou em show de rock É, show de rock Show de rock Já tocamos em praça Já tocamos em praça, assim E a gente viu que as pessoas resistem até um certo tempo Mas elas acabam se abrindo à vontade de Deus Às vezes não é palco, não é som, não é luz Não é câmera Mas às vezes um voz e violão Deus age, Deus cura thingy Te pedi, eu receberei Te peço, vem, Espírito Santo de Deus Invade o meu coração Vem com tua esposa Sopra, sopra o vale Levanta os caídos Vem com tua esposa Vem com tua opção e poder Vem, o que está morto faz reviver Vem, sobre o mal me fazer vencer Vem com tua opção e poder Vem, o que está morto faz reviver Vem, sobre o mal me fazer vencer Se tudo que pedi, eu receberei Te peço, vem, Espírito Santo de Deus Invade o meu coração Vem com tua esposa Sopra, sopra o vale Levanta os caídos Vem com tua opção e poder Vem, o que está morto faz reviver Vem, sobre o mal me fazer vencer Vem com tua opção e poder Vem, o que está morto faz reviver Vem, sobre o mal me fazer vencer Vem, sobre o mal me fazer vencer Vem, com tua unção e poder Vem, o que está morto faz reviver Vem, sobre o mal me fazer vencer Vem, com tua unção e poder Vem, o que está morto faz reviver Vem, sobre o mal me fazer vencer Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play